Sejam bem-vindos ao Nerdologia do História. Meu nome é Filipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. Não importa em que cidade do Brasil ou do mundo você viva, hoje, nesse Nerdologia sobre o Acre, você vai deixar de duvidar que ele exista. Em dezembro de 2017, teremos os 135 anos da fundação da cidade de Rio Branco, capital do estado brasileiro do Acre. Naquela época, ela não tinha nem esse nome, nem era um estado, nem brasileira. Em 1882, onde hoje está a cidade, foi fundado um seringal por brasileiros originários do Ceará. A partir das últimas décadas do século XIX, aumentou a migração de brasileiros da região nordeste para a Amazônia, por dois motivos. Primeiro, o declínio econômico da região nordeste, que perdeu protagonismo para a produção do café, agravado pela grande seca da década de 1870. Segundo, a valorização e ascensão da extração do látex da seringueira, um trabalho que tinha que ser feito dentro da mata. A extração e o comércio da borracha era uma atividade econômica importante nos estados do Pará e do Amazonas, e sua constante expansão levou os brasileiros à margem do rio Acre, adaptação do termo indígena o Acuru, cujo significado é debatido. A expansão da atividade ocorria em meio à floresta, alheia às divisões fronteiriças. Não há uma risca no chão, no meio da floresta, separando o Brasil dos outros países. No caso, da Bolívia, país na qual o Acre fazia parte. A fronteira entre o Brasil e Bolívia era regulada pelo Tratado de Ayacucho, de 1867. Porém, a região era muito pouco conhecida e explorada, com poucos levantamentos geográficos. Por exemplo, um dos artigos do tratado determinava que a fronteira fosse estabelecida em um paralelo, da foz do rio Beni com o rio Mamoré, até encontrar a nascente do rio Javari. Só que tinham que abordar duas hipóteses possíveis, já que não se sabia ainda onde estava a nascente do Javari. A presença de brasileiros em território boliviano vai crescer quase despercebida. Os acampamentos de seringueiros e atividade econômica eram facilitados pelos diversos rios da região, que serviam para o transporte de pessoas, mantimentos e mercadorias. Será apenas na década de 1890 que a Bolívia irá oficialmente protestar. O território boliviano, quando deu independência do país, era, além de grande, diverso. Desde a costa do Oceano Pacífico até a Amazônia, passando pelas grandes altitudes do altiplano. Essa vastidão dificultou a integração política e geográfica do país. Foi apenas após a derrota para o Chile durante a Guerra do Pacífico, quando a Bolívia perdeu sua saída oceânica, que o governo boliviano voltou suas atenções para a região amazônica, incentivado pela valorização do látex. Com o protesto boliviano, é estabelecida em 1895 uma nova comissão entre os dois países, que vai explorar a região e estabelecer uma nova fronteira. Com as negociações travadas, o governo de La Paz vai estabelecer uma administração na região, com a cobrança de impostos e de barreiras aduaneiras sobre o comércio realizado pelos brasileiros. Os seringueiros brasileiros na região não vão aceitar a presença do governo boliviano, acusando-a de discriminatória e abusiva. Uma expedição com apoio do governo do Amazonas, liderada pelo espanhol Luiz Galvez, expulsou tropas bolivianas e proclamou a República do Acre em 14 de julho de 1899. O governo brasileiro enviou uma flotilha armada, prendeu o Galvez e dissolveu a República, pois mantinha a postura de que reconheceu o acordo de 1867, enquanto durasse as negociações. O plano da Bolívia era ceder o controle administrativo do Acre, por 30 anos, ao Bolivian Syndicate, uma empresa de capital anglo-americano. A empresa funcionaria com carta patente boliviana, ou seja, uma autorização do governo para cobrar impostos e exercer poder de polícia, um tipo de estrutura presente nos impérios coloniais. As ações de nossos vizinhos vão ter repercussões tanto locais quanto nas negociações entre os governos. O Brasil e outros países da região, como o Peru, consideravam isso inaceitável, já que envolvia a perda de soberania do território e temia-se que a Bolívia assinasse uma aliança militar para uma intervenção dos Estados Unidos. O Brasil bloqueou o comércio fluvial da Bolívia. Ao mesmo tempo, em 1902, os seringueiros formavam um grupo armado, treinados e comandados pelo militar gaúcho José Plácido de Castro. Em agosto, os brasileiros iniciaram uma nova fase do conflito, que hoje é chamada de Revolução Acreana. Nos próximos seis meses, ocorreram diversos combates entre as forças brasileiras e bolivianas. Um dos episódios mais famosos foi quando um navio boliviano capturado pelos brasileiros, batizado de Independência, passou por um bloqueio da artilharia boliviana com toneladas de borracha, que foi vendida e o dinheiro usado para o navio retornar carregado de armamento e munição. Em 27 de janeiro de 1903, uma nova República do Acre foi proclamada. A Bolívia começou a mobilizar mais tropas, comandadas pessoalmente pelo general e presidente José Manuel Pando. O governo brasileiro, entretanto, por meio de seu ministro de Relações Exteriores, José Maria da Silva Paneus Jr., o barão do Rio Branco, já havia conseguido negociações avançadas para impedir um conflito em larga escala. Primeiro, afastaram os interesses do Bolivian Syndicate, com negociações em Nova Iorque, e o governo brasileiro pagou 10 mil libras esterlinas como indenização pela desistência do contrato e a garantia de que não ocorreria uma intervenção estrangeira. Em valores de hoje, isso dá aproximadamente 13 milhões de reais. Ao mesmo tempo, o governo brasileiro apoiou a República do Acre e ordenou uma ocupação militar. Enquanto isso, o Rio Branco conseguiu um acordo preliminar com a Bolívia, que seria assinado em novembro de 1903, com o nome de Tratado de Petrópolis, que formalizou a fronteira entre os dois países. Pelo acordo, em troca do Acre, o Brasil cedeu pequenos territórios, uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas a serem pagas pela receita da extração da borracha, a permissão de que a Bolívia pudesse usar os rios brasileiros para comércio internacional e o compromisso de que o Brasil construiria uma ferrovia desde o porto de Santo Antônio, no Rio Madeira, até Guajará-Mirim, no Mamoré, com um ramal boliviano. A construção da ferrovia iniciou-se em 1907, buscando integrar as zonas interiores da Amazônia ao mercado mundial pela comercialização da borracha. Em 30 de abril de 1912, foi concluída a estrada de ferro Madeira-Mamoré, com 366 quilômetros de extensão. Ela foi apelidada de Ferrovia do Diabo, já que as condições de sua construção, como o clima e doenças, causaram a morte de mais de 5 mil operários. A riqueza extraída na Amazônia colaborou tanto para o desenvolvimento das cidades de Manaus e Belém, que viveram um período de modernização em destaque, com obras como o Teatro Amazonas e o Mercado Ver o Peso, quanto para crises sociais, devido às baixas condições de vida e de trabalho dos seringueiros. A chamada questão do Acre, por envolver negociações secretas, espionagem, conflitos e muitos interesses, foi talvez o principal episódio da marcação das fronteiras brasileiras e da carreira do diplomata Rio Branco. Por sua atuação, foi conhecido por termos como o advogado do Brasil e aclamado patrono da diplomacia brasileira. Em sua homenagem, a capital do Acre leva o atual nome desde 1912, assim como o instituto onde são formados os diplomatas brasileiros. E seu rosto possivelmente está aí no seu bolso. E aí, pessoal, aqui é o Felipe. No último vídeo, perguntaram sobre os revestimentos brilhantes das pirâmides e quando eles deixaram de existir. É bom lembrarmos que falar em Egito Antigo é algo bastante heterogêneo. Mais de mil anos se passaram entre as primeiras pirâmides e as mais recentes, dentre as que conhecemos. Dessas, várias eram revestidas com uma camada de calcário polido, deixando-as brilhantes e lisas. Isso pode ainda ser visto no topo da pirâmide de Kefren. O canal de Smithsonian tem um vídeo mostrando isso. Agora, o que aconteceu? Nesses milhares de anos, tivemos desastres naturais, como terremotos, danos causados pelo tempo ou pelo homem, incluindo a retirada de pedras para serem reutilizadas em outras construções. É bem possível que vários desses revestimentos ainda existissem no período do reinado de Cleópatra. Também perguntaram se existe diferença entre Ptolomeu e Ptelemeu. Aparentemente, apenas mais uma das diferenças de uso do português brasileiro com o de Portugal. Não se esqueçam de curtir e compartilhar vídeo. Assinem o nosso canal para conhecer mais sobre nossas fronteiras. E até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho